No coração da pista de dança onde luzes brilham Há uma história de amor florescendo na calada da noite O nome dela é Milena, ela é minha estrela Guia, por causa do mundo, ela é minha paz de longe Nosso amor é como uma batida, batida, forte e verdadeira Em cada queda de baixo, sinto seu amor se renova Milena, minha melodia, minhas fantasmas Para sempre o que eu digo, favor, favor, favor No cursa da música, sinto o aperto A cada passo que damos, nosso amor só cresce Através dos altos e baixos, ela é bem pelo ritmo constante Na sinfonia da vida, ela é quem me amestrou Nosso amor é como uma batida, batida, forte e verdadeira Em cada queda de baixo, sinto seu amor se renova Milena Milena Com cada chute e armadilha, nossos corações batem como um sol Nessa sinfonia artistas, nosso amor apenas começou Atravendo as provações que enfrentamos, nunca nos perdemos Na melodia do nosso amor, dançaremos todos os dias Su amor é como uma partida, parte e vai, forte e verdadeira Ele canta e queda debaixo, sinto seu amor se renovar Milena Milena Legenda Adriana Zanotto